Não, aí. Primeiro, uma crença nossa. É possível um desenvolvimento regionalmente equilibrado no país. Aliás, ele é mais do que possível, ele é necessário, não só economicamente, porque é um desperdício não aproveitar as potencialidades que cada uma da região tem por si só, intrínsecas às suas próprias, mas também por conta da nossa própria coesão política. É uma necessidade política nós promovemos esse desenvolvimento sustentável, esse regionalmente equilibrado. Não é possível admitirmos que vamos passar mais anos com uma disputa de carrear mais recursos para lá ou para cá de forma aleatória e individualizada. Ela tem que ser feita para que o país cresça por igual. E isso é o grande gerador da integridade nacional, da identidade nacional que nós precisamos apoiar. Mas o que é o principal é possível fazer isso. Nós estamos absolutamente convencidos. É central para isso que os Estados olhem o seu futuro, eles planejem o seu futuro. É parte central que nós tenhamos o dono do território olhando e planejando e se enxergando e, na medida do possível, o Mendes está muito disposto a ajudar cada um dos Estados a fazer esse planejamento e tal. É muito importante que, ao conseguirmos atrair grandes empreendimentos, e eles existem hoje e existirão mais no curto prazo, que a gente olhe para o seu entorno tanto quanto a gente olha no esforço para atrair esse investimento. É tão importante a gente cuidar do entorno de Belo Monte do que de próprio Belo Monte. Porque no entorno de Belo Monte pode ser feito um projeto de desenvolvimento regional que, de outra forma, ele vai ser alvo não só do ativismo político, de ONGs e tudo mais, mas ele vai produzir uma deseconomia que não interessa nem àqueles defensores de Belo Monte hoje. Mas é possível, sim, construir um projeto de desenvolvimento ali e que torne aquilo exemplar para o mundo, de como se pode fazer um projeto que as populações residentes ganhem e aquelas que venham a querer morar por ali também ganhem. Onde você não tiver esses projetos grandes, estruturantes, é possível a gente desenvolver as vocações. Não é razoável pensar que onde não tem projeto estruturante, onde não é capital, é um vazio econômico e as pessoas morrem de fome lá. E as pessoas têm todo o direito de morar onde elas querem morar. Se ela passou a vida toda dela em Senador Pompeu, ela tem todo o direito de querer morar e continuar morando e ter renda e ser feliz lá em Senador Pompeu. Porque nós temos que buscar, apoiar as iniciativas para que nessas regiões, mesmo nessas sub-regiões deprimidas, onde não tem um açude ou não tem nada, que elas possam viver. E é possível fazer isso e a gente já descobriu que, ao fazer chamadas de projetos, esses projetos aparecem consistentes, bons para tocar e capazes de gerar renda, trabalho e renda para essas populações. E a afirmação é meio dura, é falso dizer que não existem projetos coletivos viáveis. E é falso, a gente tem percebido isso aos montes. Ao fazer chamadas, vêm aos montes, muito, muito bons. E, nesse momento, a dor nossa é não conseguir caber todos os projetos que cabem.